Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer a tão famosa máscara de gelatina para tirar cravos Eu realmente tenho bastante cravos nessa região aqui, tenho aqui praticamente no rosto todo Então vou testar, né? Se funcionar, diz que doido, tem gente que fala Nossa, é muito doloroso, arranca pelo, até depila e tal Mas eu, se for para sentir dor e resolver meu problema E eu não ligo, pode doer, que eu vou fazer outras vezes também Então a primeira coisa, põe os cabelos para trás, prende, põe um tiara, um arco para pôr para trás Porque se grudar no cabelo, corre o risco de soltar, de arrancar o cabelo, né? Para fazer essa máscara, nós vamos precisar dessa gelatina aqui, ó Sem sabor, em color Da marca que vocês quiserem Aí nós vamos colocar uma colher de sopa num recipiente com uma colher de água E pôr para derreter, ou no micro-ondas, ou se quiser derreter no fogão mesmo Olha gente, como ficou Uma colher de gelatina com uma colher de água Derretida, ó Tem um cheiro bem, bem estranho, sabe? Não? Bem estranho Vou começar a passar meu rosto É importante que o rosto esteja bem limpinho, né? Sem nenhuma maquiagem Suor, nem nada Ele passa primeiro nessa região aqui, ó Que eu tenho muitos cravos Gente Esse cheiro ruim que tem Nossa Antes de passar Olha a temperatura também Se estiver muito quente E gosto queimar sua pele Eu também De morrinho pra frio E não passo na região aqui abaixo dos olhos Eu não passo nessa região aqui, não Essa região é bem frágil E costuma ter cravo também, não, né? E eu Vou fazer só até aqui assim, ó Porque eu tenho um pelinho aqui Se eu passar, eu vou decifar Meus pelinhos E eles são fininhos Não tem necessidade de eu tirar eles, não Parece que já está secando Já engrudou Olha, ele está bem Bem mais grudento Vou passar aqui Cuidado com a sobrancelha Ninguém quer depilar a sobrancelha, né? Então passa bem distante dela Nossa, está bem grudento Olha Pegou uma Slime Deve ser muito rápido Não, mas não ficou muito uniforme não Acho que ele ia pôr mais água Olha Que coisa linda Ai, que medo de passar pelas a sobrancelhas Nossa, bem Estou soltando aqui, ó Viu? Agora eu vou esperar secar E volto para tirar E depois de uns 30 minutos Já está bem sequinho Fica repuxando bem Eu vou meter um ajudante aqui Que me ajuda a ajudar a tirar Não dá nem para conversar direito Dói um pouco Meu nome é Melissa, tá gente? Melissa, minha filhinha Dói um pouco Mas por enquanto está suportável Deixa eu te ajudar, mamãe Puxa aqui Mãe vai arrancar a pele Isso arranca a pele A pele não Isso é a gelatina Meu Deus Eu vou colocar pelo olho, mano Oh yeah Doeu Isso dói muito Dói bastante Vai, cuidado Ai, meu Deixa eu ver Dói, né, mamãe? Ai, meu Doe Ai, meu Ai, meu Ai Olha aí Ai, ai Ai, ai Ai, doe Agora eu vou tirar do lado de cá Puxa a dele Eu tô tirando Ai, aqui parece que pega um telinho Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Cuidado Ai, meu Cuidado Ai, dói muito Dói muito, né Ai, não Eu não quero passar na minha cara não Quando eu crescer Ai, gente Vai Uuuu Tira Não, meu Consegui tirar Consegui tirar Consegui? Ai, meu Meu Deus Ai, não Tem algumas regiões que a pele é mais frágil Dói mais Ai, gente Ai, gente Doe Doeu Quero ver se tira cara mesmo Ai, mamãe Esse é o intuito Peraí Ai, vai Deixa Vamos tirar aqui Mamãe, deixa Tirar de cima Aqui Deixa Deixa Vamos começar A tirar Gente, a gente Começou a atirar Tá uma luta, né Mãe E tá doendo Até que aqui na testa Não tá doendo muito Não Ai, meu Deixa Tirar Ui Tá tentando tirar Aqui Gente Consegui tirar Aqui não tirou Não, mamãe Deixa eu tirar daqui Tira Ah, não Mamãe Aqui tem uns pedacinhos Oh, gente Sinceramente Dói um pouquinho Dói Mas é suportável Não é nada de outro mundo Não Pelo menos Da forma que eu fiz Não achei que doeu tanto Assim, não E Ranca Uns pelinhos Ranca Tô sentindo Que tá mais Lisinha Aqui Minha pele Tá bem mais lisinha Parece que deu até uma clareada Nela também Ainda tem uns pedacinhos Olha Que aí eu tenho que lavar o rosto Pra tirar Uns pedacinhos Que não sai sozinha Eu acho que não vai dar pra ver Os cravinhos Que saíram Não Mas saiu alguns cravinhos Sim Acho que não é visível Assim Acho que não dá pra ver Não Mas saiu sim Alguns cravinhos Eu aconselho vocês fazerem Sim Eu Vou fazer Mas da próxima vez Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou passar Aqui nessa região Por exemplo Passa aqui no nariz Tiro Olha Depois passo aqui Não vou deixar tudo emendado não Porque aí eu acho que fica mais difícil Fica mais doloroso Mas eu vou fazer com certeza Outras vezes Porque eu tenho os cravinhos E é uma solução barata Né Então se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu joinha Deixe um comentário aí também E se inscreva no canal Se você não for inscrito Muito obrigada Por terem assistido E até a próxima